Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo, amigo ouvinte Seguidores nas redes sociais Estamos aqui mais uma vez para fazermos um estudo Das mensagens de Emmanuel Através da coleção Fonte Viva Psicografia de Chico Xavier O nosso programa de hoje é gravado Mas você pode mandar as suas solicitações Pedir seus esclarecimentos As suas perguntas Enviar suas reclamações, suas sugestões Para nós, através do nosso telefone 21-3386-1400 Pelo WhatsApp 21-984-86-7633 E ainda pelo e-mail Estudo de Emmanuel Arroba Radio Rio de Janeiro www.am.br Lembrando sempre que Emmanuel com dois M's Nós estamos aguardando o seu contato Liga para nós Liga para nós, manda sua mensagem Vai ser um prazer podermos trocar informações E melhorarmos os nossos programas A nossa mensagem de hoje Ela está no livro Pão Nosso É a lição 87 Pondera sempre Que nós vamos ouvir agora Na voz da nossa locutora Adriana Souza Pondera sempre E o que de mim Diante de muitas testemunhas Ouviste Confia-o a homens fiéis Que sejam idôneos Para também ensinarem a outros Paulo Segunda carta a Timóteo Capítulo 2 Versículo 2 Os discípulos do Evangelho No Espiritismo Cristão Muitas vezes Evidenciam Insofreável entusiasmo Ansiosos de estender A fé renovada Contagiosa E ardente No entanto Semelhante movimentação mental Exige grande cuidado Não só porque Assombro e admiração Não significam Elevação interior Como também Porque é indispensável Conhecer a qualidade Do terreno espiritual A que se vai transmitir O poder do conhecimento Claro que não nos reportamos aqui Ao ato de semeadura geral Da verdade reveladora Nem a manifestação Da bondade fraterna Que traduzem Nossas obrigações naturais Na ação do bem Encarecemos sim A necessidade De cada irmão Governar o patrimônio De dádivas espirituais Recebidas do plano superior A fim de não relegar Valores celestes Ao menos preso Da maldade E da ignorância Distribuamos a luz do amor Com os nossos companheiros De jornada Todavia Defendamos o nosso íntimo Santuário Contra as arremetidas Lembremos-nos Lembremos-nos De que o próprio mestre Reservava lições Diferentes Para as massas Populares E para a pequena Comunidade dos aprendizes Não se fez Acompanhar Por todos os discípulos Na transfiguração Do tabor Na última ceia Aguarda a ausência De Judas Para comentar As angústias Que sobreviriam É necessário Atentarmos Para essas atitudes Do Cristo Compreendendo Que nem tudo Está destinado A todos Os espíritos Enobrecidos Que se comunicam Na esfera carnal Adotam sempre O critério seletivo Buscando criaturas Idôneas E fiéis Habilitadas A ensinar Aos outros Se eles Que já podem Identificar Os problemas Com a visão Iluminada Agem com prudência Nesse sentido Como não deverá Vigiar O discípulo Que apenas dispõe Dos olhos corporais Trabalhemos Em benefício De todos Estendamos Os laços Fraternais Compreendendo Porém Que cada criatura Tem o seu degrau Na infinita Escala da vida Então como nós vimos Na segunda carta A Timóteo No capítulo 2 Paulo nos alerta Para Que nós Ensinemos Aos outros Exatamente aquilo Que nós recebemos Através dele Aquilo que nós Ouvimos Aquilo que ele Nos confiou Para Que a gente Transmita isso Para pessoas Idôneas Ou seja Que não se corrompam As mensagens Que elas sejam Mantidas Na sua pureza Doutrinária Nesse capítulo 2 Da carta Paulo a Timóteo Nós vamos encontrar Nos versículos De 1 a 13 Uma exortação A diligência Quer dizer Ao cuidado Que a gente Tem que ter Nas nossas ações E A paciência E nos versículos De 14 a 26 Ele vai nos alertar Sobre a conduta Para seguir Com aqueles Que estão fora Se afastando Da doutrina Sã Da doutrina Verdadeira Então Aqui é interessante Porque Quando Paulo escreve Essa carta A Timóteo A segunda Ele já está preso Ele está próximo Do seu martírio E ele deseja Rever Timóteo Como ele não pode Ele Manda esta carta Lembrando A Timóteo Fortalecendo Mesmo Os ensinamentos Para que Timóteo Se mantenha Perseverante E aqui é o primeiro Ensinamento Temos que Perseverar Ainda que as Dificuldades Estejam Diante de nós Nós temos Que Perseverar E Paulo Ainda lembra A importância Da Perseverância Mesmo Que para isso Seja necessário Sofrer Por causa Do evangelho E Paulo Estava dando Exatamente Esse exemplo Ele estava Preso Condenado Isso porque Ele pregava O evangelho De Jesus Com toda Sua fidelidade E Essa Exortação Para Timóteo Ela funciona Para todos nós Até hoje Logo no início Paulo Coloca assim Seja forte Falando para Timóteo Você meu filho Seja forte Por meio da graça Que é nossa Por estarmos unidos Com Cristo Jesus Nunca estamos sós Jesus está sempre Conosco E ele recomenda Tome os ensinamentos Que você me ouviu dar Na presença De muitas testemunhas E entregue-os Aos cuidados De homens De confiança Que sejam capazes De ensinar os outros Então nós não podemos Sair pregando Os ensinamentos Para qualquer pessoa Qualquer um Que nós encontramos Nós temos que saber Primeiro Quem é esta pessoa Qual é a proposta dela Será que ela não está chegando Simplesmente por curiosidade E nós temos que ter cuidados Quando Nós lidamos com as pessoas Não é Criar barreiras A gente sempre acolhe Mas a gente tem que ver O momento certo De se dizer Aquilo que precisa ser dito É importante a gente conhecer Um pouco a pessoa E já o Emmanuel Ele nos alerta Que nesse entusiasmo inicial Que todos nós temos A gente fica ansioso Já que a gente conhece O evangelho Essa fé renovada A gente quer Passar isso rapidamente Para as pessoas A gente fica Num entusiasmo Muito grande Ele coloca até Contagioso E ardente Quer dizer Tão forte Que a gente quer passar A boa nova Para todo mundo Mas não é bem assim Por isso ele fala Da diligência Da paciência É comum A gente pregar O evangelho A gente divulgar A gente mostrar Exemplificar Para muitas pessoas Mas elas não tem Ainda capacidade Não tem maturidade espiritual Para entender E nós temos Que ter paciência Igual quando a gente Educa um filho Você repete Um milhão de vezes A mesma coisa Até que ele vai aprender E não adianta Forçar Tudo a seu tempo E o Paulo Ainda lembra Na carta A Timóteo Que ele suporta Tudo com paciência Por amor Ao povo escolhido De Deus Ele estava colocado Ali numa situação Muito difícil Sabia que já estava Condenado Que ele ia morrer Mas ele não podia Dar o mau exemplo Ao contrário Ele tinha que mostrar A firmeza dele No evangelho de Jesus Que ele pregou Também Então Já Mais a frente Ele diz Se já morremos Com Cristo Também viveremos Com ele Se continuarmos A suportar O sofrimento Com paciência Também Reinaremos Com Cristo Então é Fundamental Essa fé Que ele adquiriu Que nós também Nos esforcemos Para chegar Nesse ponto Porque Cristo morreu Nos mostrou Exatamente O caminho E nós Que vivemos Seguindo o caminho Que ele nos mostrou Nós temos Muitas vezes Que suportar Sofrimentos Sofrimentos físicos Sofrimentos morais Sofrimentos de toda a ordem Mas temos Temos que ter paciência Porque se Deus Permitiu Colocar esse sofrimento Na nossa vida É porque ele quer Que a gente Aprenda A superar Mais alguma Das nossas Incapacidades Anteriores E através do sofrimento Nós vamos Despertar E vamos vencer E vamos Seguir em frente O Paulo ainda Ele nos coloca Se não formos Fieis Cristo continua Sendo fiel Pois ele não pode Ser falso Para si mesmo Então ainda Que a gente fale A gente Ainda que cada um De nós Não fique firme Nós temos Certeza Que o Cristo Continua Nos esperando Com paciência Aguardando O momento Em que nós vamos Despertar E realizar Tudo aquilo Que a gente deve Mais a frente Na carta de Paulo Ele ainda Fala para o Timóteo Recomende Essas coisas Aos que Você dirige E ordene Severamente Na presença De Deus Que não Briguem Por causa De palavras Então é muito Interessante Parece que está Falando pra gente Agora Então quando a gente Dirige alguma instituição Algum pequeno grupo Algum estudo Nós temos que lembrar Aqui da recomendação De Paulo Ordenar severamente Na presença De Deus Ou seja Deus não quer Que nós Entremos Em conflitos Que nós Ficamos discutindo Por causa Da palavra Que não Que não Leva a nada Brigar Não é bom Nas palavras De Paulo Só prejudica Os que estão Presentes Então nós não temos Que brigar Com ninguém Nós não temos Que ficar discutindo Coisas que não Vão levar a nada Então às vezes Por uma palavra Mal colocada Se destrói Toda uma palestra Por uma palavra Mal colocada Se destrói Até uma amizade Se destrói Um grupo De estudo Então nós temos Que ter muito cuidado E ele diz Que nós devemos Ensinar Corretamente A verdade Do evangelho Evite os falatórios Contrários Aos ensinamentos Cristãos Porque eles fazem Com que as pessoas Se afastem De Deus E isso é colocado Exatamente Porque naquela época Havia vários grupos Que ficavam discutindo E acabavam botando Uns contra os outros E acabavam se afastando Da igreja Se afastavam Do grupo E se afastavam De Deus E aí mais adiante Ele diz Mas o firme alicerce Que Deus colocou Não pode ser abalado E sobre esse alicerce Estão escritas Estas palavras O Senhor Conhece As pessoas Que são dele E também Toda pessoa Que diz Que pertence Ao Senhor Precisa Abandonar O pecado Ou seja Se nós já conhecemos O Senhor Nós já conhecemos A boa nova O evangelho De Jesus Nós Temos que Abandonar Tudo aquilo Que a gente Fazia E que a gente Sabe Que a gente Não deve O pecado É Uma Atuação Uma situação Em que nós Contrariamos A lei divina Então nós Não devemos Contrariar A lei divina Se nós Conseguirmos Nos manter Vigilantes Nós vamos Conseguir Nos melhorarmos Cada vez mais E mais A frente Paulo ainda Nos diz Diz para Timóteo E aí Nós estamos Aqui Repassando Quem se purificar De todos Esses erros De que tenho Falado Será usado Para fins especiais Porque é Dedicado E útil Ao seu mestre E está pronto Para fazer Tudo O que é bom Então ele está Dizendo em outras Palavras Aquele que já Consegue Que seja Exemplo Para os outros Que ele mostre A verdadeira Bondade Que ele mostre Que ele já Se modificou E ele ainda Lembra Fuja das paixões Da mocidade E procure Viver uma vida Correta Com fé Amor E paz Junto Com os que Com um coração Puro Pedem A ajuda Do senhor Ou seja Nós devemos Nos juntar Aos bons Sempre E nós temos Que ter Realmente Esse cuidado De fugir Das coisas Materiais Das coisas Que nos colocam Em situações Difíceis Junte-se Aos bons E serás Um deles É um velho Ditado Que funciona Perfeitamente Aqui E ele ainda Diz Fique longe Das discussões Tolas E sem Valor Vamos ficar Discutindo Bobagem Discutindo Coisas Que não Vão Levar A nada E particularmente Os dirigentes Como era o Timóteo E todos Os dirigentes De grupos Tem que ter Esse cuidado Nenhuma Discussão Que não Vá Levar A nada Nenhuma Conversa Que vai Acabar No vazio Deve ser Mantida Dentro do grupo Vamos conversar De coisas Boas E aqui Mais a frente O Paulo ainda Recomenda Trata todos Com educação A educação Abre as portas Cabe em qualquer lugar E Timóteo Ainda Ele diz Deve ser Um mestre Bom E paciente Para ser mestre Tem que ter conhecimento Tem que ser bom Tem que ter paciência E ele complementa Que corrige com delicadeza Aqueles que são contra ele Então Em qualquer situação Nós temos que ser Bons Temos que ter paciência Com aqueles nossos irmãos Que ainda não entendem Ou que ainda tem dificuldade Para entender Aqueles que ainda criam Obstáculos Para que a gente Possa fazer A divulgação Do evangelho Até mesmo Nas nossas casas espíritas Nos diversos tempos E nós temos que ter Essa postura E o exemplo É que realmente Vai permitir Que a gente tenha A verdadeira liderança Um velho ditado Diz que A palavra convence O exemplo Arrasta Então O que Paulo Falava para Timóteo Fala para nós Ainda hoje Sejamos exemplo Sejamos dedicados Vamos fazer O melhor que nós pudermos Vamos ter paciência Com todos E aqui Voltando Voltando ao texto Do Emmanuel Nessa Visão aqui Trazida pelo Paulo Nós vamos encontrar O Emmanuel Nos alertando Toda vez que a gente For tratar Com as pessoas Na própria divulgação Do evangelho Nós temos que ter Muito cuidado Porque Muitas vezes A gente Chega lá Entusiasmado Falando bonito Mas isso tudo Não significa Elevação interior É até interessante Eu era muito jovem Estudante Conheci um mestre E ele Falava bonito E eu fiquei Entusiasmado Com aquilo tudo E o tempo Passou E um belo dia Eu estou Exatamente No lugar Daquele mestre Naquela mesma cadeira Naquela mesma gaveta E quando eu abro a gaveta Eu encontro uma folha Dez palavras Que não significam Absolutamente nada Mas que impressionam E aí caiu a ficha Como se diz hoje Aí eu amadureci Eu falei Puxa vida Como ele me enganou Falou tão bonito Eu achei aquilo Tão bacana Achei que era um modelo Para mim E Depois a realidade Ali Aquilo ali Eram todas palavras vazias Que não tinham Nenhum valor E só servia Para cultuar A própria vaidade Mas a gente aprende Então Entusiasmo Falar bonito Não quer dizer Elevação interior É indispensável A gente conhecer A qualidade Do terreno espiritual Que a gente vai transmitir Esse poder Do conhecimento Jesus dizia Não adianta Dar pérola Para os porcos Ou seja O porco não entender Aquilo ali Para ele é comida Ele vai comer Então Trazendo aqui Para o nosso meio Não adianta Eu querer Falar De um Jesus Elevado De toda a grandeza Do evangelho Para uma criança Então Eu tenho que ter Uma linguagem adequada Para aquela criança Quando eu vou falar Para o jovem Eu tenho que ter Uma linguagem Adequada Para o jovem Da mesma maneira Para os adultos Então eu não posso Tratar os adultos Como eu trato As crianças E vice-versa Então A cada público Nós temos que aprender A lidar com esse público A mensagem é a mesma Mas a maneira De fazer Tem que ser diferente Tem que ser adequada E o Emmanuel Ele nos diz Que Em qualquer momento Nós não podemos esquecer Da bondade fraterna Que nós devemos ter Todas as nossas ações Devem ser para o bem Então A necessidade De cada irmão Governar O patrimônio De dádivas espirituais Recebidas Do plano superior É fundamental Nós temos que aprender A usar os dons Com equilíbrio Com tranquilidade Não podemos deixar Nossa vaidade Nos levar Para falar Coisas bonitas Para aparecer Como muitas vezes Se diz Se destacar Mas sem conteúdo Então a gente tem que buscar Realmente A verdade O bem A utilidade A famosa Três peneiras Que o Chico Tão bem Nos alertava Por quê? Porque nós não podemos Levar os valores celestes Os valores espirituais Elevados Para o menosprezo Da maldade Da ignorância Porque muitas vezes Você está falando sério E as pessoas estão brincando Não estão entendendo Então a gente tem que ter Muito cuidado Quando a gente fala Para as pessoas Temos que distribuir luz Para todos Mas sempre defendendo O nosso íntimo santuário Contra as arremetidas Das trevas Ou seja Vigiando Nós temos que nos vigiar Para não sermos surpreendidos E Jesus deu o exemplo Como sempre As lições Para as pessoas Era uma Para os pequenos grupos Quando ele estava Com os seus aprendizes Com os seus apóstolos Era outra Na hora da transfiguração Do tabor Ele não levou Nem todos os discípulos Só levou dois E eram aqueles Mais próximos Que ele queria Naquele momento Que partilhar Aquela experiência Então Até na última ceia A ausência de Jesus É que permitiu Que ele fosse Comentar com os demais As suas angústias Se ele comentasse Por exemplo Com Judas Ali presente Judas talvez Mudasse o seu plano E será que seria isso? Bom Então Ele esperou O momento certo De falar E nós temos que Ter um cuidado Muito grande Com as atitudes Que o Cristo Nos mostrou Então Nem tudo Está destinado A todos Você não pode Falar de tudo Para todo mundo Os espíritos nobres Eles agem assim Eles só passam As informações Para nós Depois que a gente Consegue entender E é isso Que o Emmanuel Nos recomenda Que nós Façamos da mesma maneira Nós temos que ter A habilidade Quando a gente Quiser passar Alguma informação Quando a gente Quiser ensinar Aos outros Então ele nos alerta Se os espíritos São prudentes Nós também Temos que agir Com essa Prudência E ele Nos coloca Aqui o Emmanuel Finalizando Trabalhemos Em benefício De todos Sem distinção Estendamos Os laços Fraternais Nós temos que ser Fraternos sempre De todos Compreendendo Sempre Que cada criatura Tem o seu degrau Na infinita Escala da vida Então Ainda temos na terra Crianças espirituais Adolescentes espirituais Maduros Espirituais E nós Estamos Em cada momento Nós estamos Numa posição Dessa Tem hora Tem hora Tem hora Tem hora Que a gente É infantil Tem hora Que a gente É mais ou menos Então Através Da nossa Própria avaliação Nós percebemos Que nós temos Que tratar Todos bem E cada um No momento Que ele mostra Para nós Para que a gente Tenha uma verdadeira Comunicação E principalmente Que a gente Possa exemplificar Aquilo que nós Já conseguimos Colocar Dentro de nós O Evangelho De Jesus Na prática Do nosso Dia a dia Era essa Mensagem de hoje Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo Das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda Os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier A Rádio A Rádio